O que é o LL? É isso aí, e o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. E o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. E o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. E o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. E o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. Então você conseguiu o Elgin está patrocinado por serralharia Jonas Elfim, para a marca de tapões de festa. Abertura Eu agradeço, meu nome é pra mim, eu adoro vocês eu agradeço o meu amigo Eu agradeço o meu amigo O meu amigo é minha irmã eu vou dar uma irmã e o meu amigo 65 X vão operar em uma vez que eu era 5 pontos Vamos me oferecer o meu amigo Todos os caras, com o meu amigo O meu amigo, vamos me pôr a minha cara Vamos juntos Ficou... 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 Ó povo... É a... Fica One.... Mané Quintínño é fundamental. A gente não deixa o dia em dia, não deixa o dia em dia, não deixa o dia em dia. Aêêêê! Aêêê! Aêêê! Aêêêê! Aêêêê! Jovem e o Jovem do André, meu amigo! Tô no Stico Pina! Agora o ponto é o que foi ali! Cadê? Que já tá bem para lá, que já vai para mais uma puxada! Cadê? 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 O terceiro lugar que ficou para o outro ator, fenômeno Renato Elfim, que atingiu a marca de 80 metros e 48 centímetros. Renato, vem correndo sem entrar até agora! Terceiro lugar! Agora o senhor, pontinho da seiva, vai estar fazendo aqui a premiação do segundo lugar. Em segundo lugar, gostaria de chamar o piloto Marcos Elfim, do trator Curacão, que atingiu uma marca de 80 metros e 51 centímetros. lá no pódio, por favor Marcos Elfim, do trator Curacão! E agora, gostaria de chamar o senhor prefeito Celso Capato, prefeito da Estância Turística de Olambra, para estar fazendo a premiação do primeiro lugar. que foi aqui, para o nosso amigo, Luiz Barbosa do E-Greiter! Ele atingiu 84 metros e 67 centímetros! Parabéns senhor Luiz! Vamos lá! Mais um brindinho para o Valtra! É isso aí! É um brinde da Valtra, pintando o campo de amarelo! Parabéns para todos! E agora vai aí, vamos estar na Champagne agora É, turma da volta aqui, presente e silva aí Bastante preso pra essa galera, mas que merece hein Merece Ooooooh É que linda aí, Champagne do lado Um grande abraço do lado É uma grande regrina 2, 4 e 7 é o que eu quero viver Mais uma grande abraço no ar A gente tem que largar o céu A gente tem que largar o céu Eu sou do lado Oh meu irmão Ele tá todo mundo E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Devo a maioridade Na pistola Rodríguez Mas não viajou Todo atracivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?